Fala galerinha do meu canal, tudo bem? Gente, estou com mais uma questão aqui, atendendo a pedido do meu amigo lá. É uma questãozinha bem legal, também aplicações de produtos notáveis. Vamos lá, né? Deixa eu colocar essa questãozinha mais um pouquinho pra frente. Deixa eu só desligar aqui. Ele fala o seguinte na questão, ó. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Ele fala o seguinte, se x menos y é igual a 7 e x vezes y é igual a 60, então o valor de x ao quadrado mais y ao quadrado é, gente, questão bem clássica, porque quando você desenvolve o produto notável daquele tipo, né? Olha só, quando você desenvolve, vou dar um exemplo aqui. Se você colocar a mais b, vou colocar a mais b, não vou colocar direto ali, não. Quando você desenvolve a mais b ao quadrado, você tem aqui, ó. Esse aqui é o primeiro termo, e esse aqui é o segundo, né? Lembrando dos vídeos anteriores. O primeiro vai ficar ao quadrado, mais o segundo vai ficar ao quadrado, que é b. e depois é só você somar o primeiro, multiplicar o primeiro. Deixa eu só consertar isso. Você multiplicar o primeiro vezes o segundo. Dois a b, né? Isso aqui é o desenvolvimento quando for a mais b. Agora, quando eu for a menos b, né? Já expliquei isso em outros vídeos. Você vai pegar o primeiro, né? Esse aqui é o primeiro, vai elevar ao quadrado primeiro, mais o segundo ao quadrado, o segundo ao quadrado. Agora aqui vai ficar menos, tá? Menos dois vezes a vezes b. Não precisa colocar pontinho de vezes, o número quando dá grudado com letras, letras grudado com letras, elas estão multiplicando. Por que eu estou falando isso? Vocês estão percebendo que aqui, vou abrir aqui, vou botar o x menos y, como exemplo aqui. A gente vai usar isso, tá? x menos y. Vou desenvolver isso aqui. Esse aqui é o primeiro, x ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, depois coloco menos dois ab. Não, dois xy, né? Deixa eu pegar aqui, vou consertar. Dois xy. xy. Portava a ordem, mas eu vou colocar direitinho. Deu uma travada, vou lá, vou... Dois xy. Não quero ser um x, hein? Tá, então fica assim. Por que eu estou falando isso? Vocês estão percebendo que aqui aparece, como desenvolver isso aqui, aparece x ao quadrado? É, x ao quadrado mais y ao quadrado. Olha aqui, né? E vocês estão percebendo que aqui aparece no desenvolvimento x, y. Olha aqui, x, y. Então, quando a gente fizer isso, a gente tem coisa para substituir aí. Olha só, vamos lá. Só que esse primeiro aqui, quando ele fala que x menos y é igual a 7, se eu levar o quadrado dos dois lados, tá? Eu posso fazer isso. Elevar o quadrado dos dois lados, problema nenhum. Então, aqui, ó, ficou x ao quadrado mais y ao quadrado menos dois xy é igual a 7 ao quadrado, que é igual a 49. Tá? Beleza? Olha só, o que ele fala aqui? O que a gente já tem, né? A gente já tem essa informação aqui, ó. Quanto que é isso aqui, ó. Tá? Então, vamos botar aqui, ó. x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a menos xy é igual a 60. Vamos colocar menos duas vezes 60. E vamos repetir o 49, ó. Verdade? Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a menos 120. Tá? Show? Então, igual a 49. Vamos jogar esse menos 120. Vamos isolar o x ao quadrado mais y ao quadrado. É o que o problema está pedindo. vai ficar 49. Vamos jogar aí 120. Do outro lado vai trocar de sinal e vai ficar mais 120, né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado que ele quer na questão é igual a 49 mais 120. 49 mais 120 é igual a 169. Não é isso? Então, está resolvido o problema. Esse 9 ficou meio feinho, né? Não é isso? 169. Tá bom? Então, essa questão aqui... Gente, cuidado com essas questões de produtos notáveis que ele quer que a gente força a barra com alguma coisa, tá? Forçando essa barrinha aí, tá bom? De você elevar os dois lados ao quadrado. Tá bom? Então, é isso. Um abraço. Um abraço.